Duas pessoas foram presas, acusadas de cometer um homicídio no condomínio Porto Sol. Wendel Rodrigues fala pra gente agora que caso é esse, suspeitos foram presos ou não. Boa tarde, Wendel. Neila, boa tarde pra você a todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu no dia 1º de maio no Porto Sol, em Ceilândia. Segundo a polícia, Samuel Guedes, de 43 anos, e a mulher dele, Carla Almeida, de 30 anos, se envolveram numa confusão no bar. Após esse tumulto, ele, Samuel, foi em casa, pegou a arma e retornou. E atirou em o Adanei de 23 anos, o Adanei Alves, de 23 anos. O pai de Adanei, Romildo, que estava com ele no momento da briga, foi pra cima, mas foi esfaqueado por Carla. Há pouco, eu conversei com o delegado responsável pelo caso, que contou que após quase 3 meses do casal estar foragido, foi preso. E essa prisão aconteceu ontem. Vamos acompanhar. Nossas investigações foram até rápidas, no dia 23 de maio nós encerramos elas, e conseguimos o mandado de prisão da Carla e do Samuel. E na data de ontem, por volta de 14 horas, descobrimos onde eles estavam escondidos, porque eles estavam foragidos desde então. E ao chegar na casa, o Samuel tentou fugir da nossa equipe de policiais pelo telhado. A telha cedeu, ele caiu e acabou lesionando o braço e a perna, estando no HRC sob escolta policial até agora. As crimes, os dois vão responder. Eles vão responder por um homicídio consumado, um homicídio tentado, ambos qualificados pelo motivo fúdico. E as penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. E essa duplinha já tinha passagens pela polícia? O delegado disse que Carla não tinha Neila. Já o Samuel, por ser de Tocantins, o delegado não soube precisar essa informação. Conforme ele disse, cada um pegará 60 anos de prisão. Neila. Ok, obrigada.